Aê, 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 mamãe África, meu irmão Frente a tristeza, meu herê, sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro, isso é um tesouro aos livros de rei Frente a tristeza, meu herê, sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro, isso é um tesouro aos livros de rei O sol que queima a face, aquece o desejo O sol que escorre do corpo e a dor da chibata é só cicatriz Quem é que sabe como será o seu amanhã? Qualquer remanso é o descanso pro amor de Nanã Esquece a dor, a chocum, mais uma prece, a olorum Da força de Ogum Frente a tristeza, meu herê, sei que essa dor te faz sofrer Mas guarda esse choro, isso é um tesouro aos livros de rei Aê, 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 mamãe África, meu irmão Aê, 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 Brasil, mamãe África, meu irmão Valeu galera, tamo junto e é nóis Fui! Fui!